A Amy Rose tá na nossa cola, Sonic! Ela não... Corre, 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 corre! Vamos na cola nela! Cuidado, Sonic! Ela virou a Amy Rose.exe! Ela capotou! Sério? A Amy Rose é muito ruim de roda! Vamos voltar... Ela tá ali, ela tá ali! Acelera, 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 Sonic! Nossa! Ela é muito rápida! Ela tá ruxando, velho! Vai, 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 vai! Ela tá ruxando, ela vai me pegando! Vamos lá! Ela é burra demais! Ela é muito burra! Atira nela, atira nela, atira nela! Vai, 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 vai! Vou explodir, vou explodir! Não, não, ainda não! Cuidado! Nossa, ela é muito ruim de roda! Vambora, vambora, vambora! Vambora aqui! Vambora aqui! Eu vou acabar com sua raça! Eu vou cortar todos os seus cabelos, Sonic! Nunca! O Sonic nem tem cabelos, ele tem espinhos! Ai! Vou acabar com esses espinhos, nem que seja de uma vez por todas! Eles nunca mais vão pernicar o coração de uma garota! Vai, vai, M-Rose! Eu te odeio! Nossa, a M-Rose é muito ruim de roda, realmente! Tudo bem que esse carro não é rápido, meu! Eu vou explodir nela! Meu Deus! Calma, calma, calma! Calma que essa perseguição falou! Ela tá com suspeito! Olha, conta a música de ação! Sim! Aqui, aqui... Ai, meu Deus! Ah, ela tá muito ruim! Eu acho que nós devemos meter a fuga nela! Eu queria achar uma rua decente, porque eu acho que na rua decente ela deve ser muito melhor de perseguição! Aqui, vai, vai, Sonic! Ai, meu Deus não pode ficar atrás de nós! Ai, droga, droga! Ai, a gente vai completar! Você não sabe nem dirigir! Agora eu entendo o lado dela! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ai, caramba! Ai! Homem-arôia do céu, você é muito ruim! É que eu tô olhando pra lá! Ai, não! Ai, que apontamos! Sonic! Poder, poder! Vai, Sonic! Ai, vai, vai, vai! Poder, poder, poder! Que coisa? Calma, Sonic, calma! Eu vou precisar da sua ajuda agora! Calma aí, ela tá ali, ela tá ali! Vai, Sonic! Impulso, impulso, impulso! Aí! Não tanto, idiota! Ai, droga! Ai, droga! Ai, droga, eu caí! Ai, meu Deus! Ela vai nos capturar! A gente tem que dar um jeito de meter na fogo! Levanta! Levanta! Sonic, tu é muito burro, Sonic! É que a minha imagem não favorecia pra ver o que estava acontecendo! Vai, vai, vai! Sobe na moto! Vamos lá! Sobe, sobe, sobe! Cadê ela? A gente não pode deixar ela perder de vista! A Amy Rose, ela virou do mal! A gente tem que curar ela! É, a gente tem que ficar alguma coisa nela! Sim! Cadê, cadê, cadê? Nela! Ela sumiu! Eu acho que a gente desprestou ela, cara! Isso é muito bom! Não é bom nada! A gente tem que curar ela! Ela virou a Amy Rose.exe, cara! Ah, meu Deus! Nossa, você está muito estressado! A minha areia! Eu acho melhor a gente armar uma arapuca pra ela! Sério? Aonde será que a Amy Rose deve estar? Aqui, ó! A gente vai fazer ela passar por essa Blitz aqui, ó! A gente vai virar policial e vai fazer a Amy Rose passar pela Blitz? Isso! E a gente pega alguma... A DOSER, qualquer coisa, e joga ela pro meio do mato! Ah! Até que é uma boa técnica, Sonic! Eu já tenho uma escopeta aqui! Se ela não respeitar a lei... Pê! Isso! Ela não pode me ver! Eu vou ficar escondida aqui, ó! Isso! Fique aí! E aí, de repente, quando ela aparecer, você pega o carro dela e vaza, Sonic! Isso! Isso! Olha que legal! Está aparecendo cena de crime! Sério mesmo! Vamos ficar aqui esperando, então, ela passar aqui na Blitz! Ha, ha, ha! É! Essa Blitz não está muito legal! Mas para ver se o plano do Homem-Aranha e do Sonic vai dar certo, né? Afinal, eles têm que curar logo e vacinar a AmyRose.exe! Ah! Sonic! Sonic! Parece que ela está chegando! Olha ali! A AmyRose! Ei! Parou! Ai! Me atropelou! AmyRose! Sai logo do veículo! Sai logo do veículo! Cadê o Sonic? Sai do veículo! O Sonic está... Sonic, vem roubar o carro dela logo! AmyRose! Sai do veículo, AmyRose! Sai do veículo! Esse carro é meu! Vai! Pega o carro, Sonic! Vambora, 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 vambora! Calma aí! Eu, 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 eu! Não, não, não! Ah! Não, não, não! Ela está me tirando! Ai, Sonic, agora eu vou acabar com você! Vai, AmyRose! Entra! Caramba, ela está te enganando em espanhol! Vai, 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 vai! Corre, AmyRose! Toma! Vambora! Isso! Vamos embora, AmyRose! A gente tem que achar uma forma de curar ela ainda! Verdade! Eu acho que para a gente conseguir um antídoto para curar a AmyRose, nós vamos precisar ir até a casa do Duende Verde! Porque ele faz vários testes em, ah, galinhas! Uma noite! Sim, em galinhas! E a AmyRose é uma galinha, na verdade! Então, nós podemos curá-la! Isso mesmo! Aqui, a casa do Duende Verde é aqui! Ele vai estar aqui, ó, na varanda! Nossa, a gente tem sorte, hein? Sim, estava pertinho aqui já! Ele deve estar nessa varanda ali! Vou ficar aqui, aparar aqui, estacionar, jogar a galinha aqui! Pronto, chegamos, chegamos! Cadê ele, senhor? Cadê ele? Ele deve estar na varanda ali! Ai, meu Deus! Eu vi o vulto dele aqui já! Ele tem... Holograma! Olha ali! Onde? Aqui, ó! Caramba! Eu estou em Googling! E eu estou em Google! E eu estou em Google! E eu estou em Google! Aqui é só para o Homem-Aranha! Para a merda! Cadê ele, Duende Verde? Está valendo o que em cima? Duende! Precisamos da sua ajuda, Duende! Por favor! Me dê um antídoto para eu curar a AmyRose! Onde ele está dentro do moinho de água? Ah, moinho de água? Caramba! Aqui, aqui, ó! Tem que subir ali, ó! Deixa eu subir! Isso não é um moinho de água! É só uma caixa d'água! Mas tudo bem! Pega aí! Pega aí! Tá! Deixa eu subir aqui! Minha teia não chega até ali, ô Sonic! É muito perigoso! E a AmyRose deve estar destruindo a cidade toda com o Seno do Mal! Caraca! Eu tenho uma mala aqui em cima! Pega a mala! Deve ter um antídoto dentro da mala! Deixa eu descer! Ai, calma! Nossa, que doideira! Legal! Agora a gente vai ter que ir lá onde a AmyRose estava! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O Duende Verde é muito amigo! Obrigado, Duende Verde! Deixa eu dar um presente para ele! Tchau! Otário! Pronto, Mary! Assim você acaba comigo! Minha voz é muito parecida com a dele! É, é verdade! Eu tinha esquecido disso! Fica bem complicado, né, Sonic? Tá! Mas a AmyRose estava por aqui, não era? Sabe onde é que ela estava? Podia marcar! Onde será que ela estava? Ai, ela estava bem aqui, ó! Uhul! Aqui? Aqui nessa estrada! Aí, ó, bem aí em cima! Poder, poder! A Blitz! A Blitz que ela estava... Poder, poder, poder! Poder! Irmão! Aqui! Aí, ela estava vendida! Ela deve estar comprando fruto ali, ó! Ela deve estar ali comprando fruto! Vou me estacionar aqui! O que esse negócio já sabe? Aí, irmão! Sabe onde é que está a AmyRose aí, meu camarada? Sabe onde é que está a AmyRose aí, meus camarada? Toma! Vagabundo! A AmyRose! Achei, 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 achei! Aonde, aonde, aonde? Olha aqui! O meu senso sentido ali atrás, ali atrás! Calma, calma! Ela não pode me ver! Calma aí! Mas ela não está mais .exe, será? Ah, não sei! Vamos ver se ela se transforma em .exe! Vamos aplicar a injeção nela! Peeey! Pronto, AmyRose! AmyRose, você nem pegou a injeção da bala, você acaba matando ela! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Não, não! Não, calma! Você matou ela! Não, eu apliquei a injeção nela, ué! Não aplicou nada! Não aplicou nada! Eu tenho que fazer uma maçã de cardíaco aqui! Ai, meu Deus! Aqui! Pronto! Ai! Eu amo você ainda, meu Deus! Vai! Ai! 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 Pronto! Agora aplica a injeção de verdade, seu crápula! Aplica a injeção nela! Pronto! Yes! Ai, AmyRose! Pula! Ai, pronto! Ela tá escondida no mar! Ai, pronto! Ai, meu amor! Agora a gente vai pro mato! Vamos no sar! Yes! Obrigado, AmyRose! Nós conseguimos vacinar a AmyRose e salvar a vida dela! Galera, o Homem-Aranha e seu grande amigo Sonic salvaram o dia mais uma vez aqui no mundo do GTA V! Eu me diverti muito com essa história! Espero que vocês também tenham gostado! Até a próxima brincadeira no canal Brick Games! Vai deixando seu joinha, se inscreve e tchau! Lembre-se sempre, sempre respeite seus pais e coma muita comida saudável! Fui!